Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo, vamos fazer mais um exercício envolvendo cálculo com concentração em massa ou concentração comum. O enunciado do exercício é o seguinte. O limite máximo de ingestão diária aceitável, IDA, de ácido fosfórico aditivo em alimentos, é de 5 miligramas por quilograma de massa corporal. Calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 gramas por litro que uma pessoa de 60 quilogramas deve ingerir para atingir o limite máximo de IDA. Então, esse IDA é a quantidade máxima de uma substância que a pessoa deve ingerir. Então, no caso do ácido fosfórico, o IDA é de 5 miligramas por quilograma de massa corporal. Ou seja, a cada 1 quilograma que a pessoa tem, ela pode ingerir no máximo 5 miligramas. Então, essa é a relação. Só que a pessoa do enunciado do exercício, ela tem uma massa de 60 quilogramas. A cada 1 quilograma pode 5 miligramas. Se a pessoa tem 60 quilogramas, ela pode X. Montamos nossa regra de 3. Quilograma vai cortar com quilograma. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes X, 60 vezes 5. 1 vezes X, 5 vezes 60. 5 vezes 60 é 300. 300 miligramas, que é o que não foi cortado na regra de 3. Então, uma pessoa de 60 quilogramas pode ingerir no máximo 300 miligramas de ácido fosfórico. Como na sequência do meu enunciado, da minha questão, eu vou usar um dado que está em grama por litro, ou seja, o que tem de massa que está em grama, eu vou passar esse miligrama para grama. Cada 1 miligrama, cada grama corresponde a mil miligramas. Então, para passar miligrama para grama, a gente divide por mil. Dividir por mil é andar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. É a mesma coisa que 0,3 gramas. Então, a pessoa de 60 quilogramas pode ingerir no máximo 0,3 gramas de ácido fosfórico por dia. Agora, o refrigerante que ela toma, ele está na concentração de 0,6 gramas por litro. De uma concentração comum que está sendo expressa aqui. Fórmula da concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução. Se eu quero achar o volume de refrigerante que ela pode tomar, eu quero calcular o V. Para eu isolar o V, ele está aqui dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. E o C que está aqui multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Então, trocando os dois de lado aqui, vou ter que o volume da solução é a massa do soluto dividida pela concentração. Ah, qual que é a minha massa de soluto? O máximo que eu posso tomar? 0,3 gramas. Qual que é a minha concentração? 0,6 gramas por litro. Grama vai cortar com grama. Minha resposta vai ser em litros. Dividindo 0,3 por 0,6, nós vamos achar 0,5. Ok? Litros. Passando isso para ml, é só multiplicar por mil. 0,5 vezes mil, 500 ml. Então, o máximo desse refrigerante que a pessoa deve tomar, para não exceder a dose recomendada diária de ácido fosfórico que uma pessoa deve ingerir, é de 500 ml. Bem pouco se comparando com que muitas vezes se vende copo de refrigerante nesse volume. Né?